Olá, segue nossa carga de RF também compacta, tá? Nós vamos lançar ela também com uma versão de 100W, de 150W, com saída atenuada. Vai ser um conector similar a esse daqui, ó. Tá bom? Em cima dessa carcaça aqui, ó. Ela vai ficar compacta, né? Ideal pra transporte aí, na mala, né? Porque é menor. E vai suportar 100W ou 150W. Vai esquentar um pouco aí, mas vai suportar tranquilamente. Tá bom, gente? Ótima troca de calor aqui também, nesse bloco de alumínio aqui. Produto de alta qualidade, né? Feito pra dourar aí, ó. Conector N, ouro industrial, né? Esse dourado aqui, ó. É um ouro industrial. E vai ter um BNC aqui na saída também. E vamos deixar também as configurações, as atenuações da carga, lá no final do vídeo, lá, ó. Então, a foto com a curva de resposta da carga, tá bom? É um produto aqui de alta qualidade, né, ó. Proco de alumínio alotizado preto. Aqui é aço. Um banho de níquel, tá? É isso aí. Muito ideal, né? Compacto, leve. Ideal pra transporte aí, pra uso. No seu instrumento aí, monitor de serviço, você precisa ter uma saída conhecida de potência, né? Então, se você injitar aqui, vai sair até 3 GHz, vai sair aqui atenuado em 30 dB. Na versão de 100 watts, 150 watts. Logo, logo, eu vou deixar o vídeo aqui com a foto da carga aqui. Ou inserir a foto da carga com o atenuador. Muito obrigado aí, um abraço aí. E gostou aí, ó. Deixe seu like aí e inscreva-se no nosso canal. Tem sempre produtos de alta qualidade pra linha de RF. E ótimo acabamento. E tem outras versões de carga também, menores, mais compactas. Pra uso em campo, etc. Um abraço a todos aí, muito obrigado. Valeu, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.